Mudamos agora para o handball. O Desportivo da Praia derrotou os Garridos de São Domingos por 34-30 no jogo 2 das meias-finais do play-off e estão na final. Depois da vitória por margem mínima no jogo 1, o Desportivo, com equipamento branco, queria fechar esta meia-final e evitar um terceiro jogo. A réplica dada pelos Garridos no primeiro jogo não deixava de haver facilidades para os militares e foi o que aconteceu durante a primeira parte. Sobretudo, nos primeiros 20 minutos em que o marcador nunca chegou a ter mais de dois golos de diferença. Aos 20 minutos, registava-se um empate 12-12. Foi só no 21º minuto que os homens de São Domingos ganharam vantagem no jogo pela primeira vez. E conseguiram dilatá-la graças a uma soberba exibição do guarda-redes Júnior, que deu show no gimno com um conjunto de defesas espetaculares, permitindo que a sua equipa chegasse ao intervalo a vencer por três bolas de diferença, 18-15. Nos segundos 30 minutos, o Desportivo conseguiu dar a volta ao jogo, chegando a ter seis golos a maior. Os Garridos foram quebrando paulatinamente e a entrada dos dez últimos minutos, a vitória militar, já era um dado adquirido. Score final, Desportivo 34, Garridos 30. O técnico do Desportivo dedicou o triunfo aos seus atletas e aos familiares e já piscou o olho à final. Essa vitória ali é uma vitória. Daria-lhe primeiro tudo para os meus atletas, para as minhas famílias, para tudo mais ou menos para os atletas, tudo que depositam a confiança em mim. O seu sacrifício era nosso objetivo, chegava na final. Então, o único objetivo já está, agora é bem luta, para nos preparar para a final de play-off. Hoje, já não eliminamos no campeonato. Não foi uma época razoável. O objetivo de nós era mais grande, quando chegava ao final e tira a ser campeão. Mas é uma época que essa parte, o nosso treino ainda continua. Com o Maltz no TNC, sub-19, com o Mínio do Más Piquinote, quando continua o campeonato. E dar parabéns para o Esportivo. Esse foi um bom jogo contra nós hoje. Se conseguir ganhar, se chegar ao final, está desejado uma boa prova lá. E também dar parabéns para a Maltz, também que foi um bom esforço. A final do campeonato regional de handball Santiago Sul Sénior masculino vai ser disputada entre o Desportivo e o estreante Asa Stars, que na outra meia final, se superiorizou ao Payal.